Boa tarde, atrasamos uns minutinhos porque eu estava captando alguns últimos dados. Depois de um final de semana teoricamente de folga, a nossa conversa hoje, eu tenho vários assuntos para trazer, vou tentar ser concisa, mas realmente tem vários dados que eu quero trazer para vocês entenderem. Como é que foi o nosso final de semana no hospital? A gente passou sexta-noite, sábado, com um pouco de tensão porque a gente teve um aumento de casos suspeitos na estrutura, a gente chegou a ter 16 pacientes internados entre UTI e internação e ontem, domingo, foi um dia extremamente tranquilo, tanto na rua quanto no acesso ao hospital e no fluxo de internações e no alívio das enfermarias, inclusive de casos suspeitos. Então assim, a gente literalmente queria que todo dia fosse um dia de domingo porque dentro do cenário que a gente tem hoje, ontem foi o melhor dia disparado. E o que aconteceu nesse período então? A gente estava, eu conversei sobre isso que a nossa meta ia começar a ser, como a gente não tem testagem ampla ainda, a gente não está com o número de casos confirmados que é real, a gente tem um quantitativo e a gente sabe que na cidade deve ter muito mais casos, tá? Então a gente queria a gente estabelecer uma meta de pelo menos não ter entrada de pacientes graves na UTI. E nós realmente ficamos no final de semana sem entrar pacientes graves na UTI, nós ficamos de sexta-feira à noite até hoje sem entrar novos pacientes. Hoje a gente começou a semana de uma forma diferente, tá? Então o que que acontece? Nós tivemos duas entradas de pacientes na UTI hoje, um paciente que estava conosco no andar, piorou e acabou precisando ser transicionado e um paciente que buscou atendimento no Hospital São Roque em Carlos Barbosa, que é do Taquini Sistema de Saúde e como nós tínhamos dito, nós tendo condições de absorver, nós somos retaguarda para o São Roque, que estão muito bem estruturados lá para fazer atendimentos ambulatoriais e internações leves, mas pacientes com tendência de agravamento, nós trazemos para a nossa estrutura porque a gente tem uma condição e uma maior complexidade de prestar esse apoio. Esse paciente veio para cá e já entrou na UTI, tá? Então nós tivemos duas novas internações na UTI adulto e nós tivemos duas internações de casos suspeitos no nosso andar, na unidade de internação e tivemos várias altas. Então qual é a situação do Taquini neste momento? Nós temos quatro, seis casos ao total agora que estão em regime de UTI. Dois desses casos estão confirmados, nós tivemos a confirmação de mais um paciente esse final de semana, então nós estamos com nove casos ao todo na cidade. Dois casos confirmados dentro da UTI e os demais são suspeitos. E nós estamos na unidade de internação com seis casos suspeitos. Nenhum deles é criança, as crianças todas já saíram desse cenário, tá? São todos pacientes adultos. Então num total entre confirmados os suspeitos de 12 casos dentro da instituição nesse momento, seis em regime de UTI, seis em regime de internação, tá? O paciente que era uma suspeita mais forte do São Roque foi o que veio para cá. Lá a princípio eles estão numa situação mais tranquila depois disso. O que que a gente queria trazer também? A estrutura em si do hospital, ela continua leve, porque a gente está com uma média de 38% de ocupação nesse momento, tá? Que dentro daquilo que a gente vem conversando é um nível que a gente quer tentar manter. Só que começou a aumentar, como a gente estava prevendo também, os casos de suspeita de covid, os casos com necessidade respiratória e os casos de entrada de UTI, tá? A gente teve a entrega dos quatro novos leitos de UTI que estavam programados, que foram antecipados daquele planejamento que estava previsto para 30 de abril. Então nesse momento nós estamos com uma estrutura de 30 leitos de UTI em funcionamento, tá? Nós temos leitos vagos e a gente está trabalhando para isso, mas é só para passar para vocês todo o nível de preparação que o hospital está fazendo e ainda assim não ficando tranquilo dentro do cenário que a gente está percebendo que está se desenhando, como a gente vem falando desde o início, tá? A gente sabia que esses últimos 15 dias de março eles eram mais críticos e a gente deve ter uma subida de pico muito forte nos primeiros 15 a 20 dias de abril, que é quando se prevê o pico mais alto da curva de pandemia no Brasil de uma maneira geral e, ao que tudo indica, na nossa região vai se comportar dessa maneira, tá? O que a gente precisa trazer? Teve de informação recente a manutenção do decreto da prefeitura de Bento Gonçalves, que tecnicamente, de novo entendendo todas as angústias e buscando não polarizar, tecnicamente nós profissionais da área de saúde apoiamos, tá? Porque a gente entende que isso vai fazer ainda diferença. Só que o que precisa ficar claro? Tem uma perspectiva de retorno a partir do dia 6 de abril, tá? Tem municípios e pontualmente quatro municípios aqui da Serra Gaúcha, que eu não vou entrar no mérito de quais são, que eles definiram retorno nesta segunda-feira. Eles retomaram hoje alguns deles dizendo que com planejamento, mas o planejamento da seguinte maneira, hoje voltava indústria e construção civil, amanhã volta comércio e quarta volta atividades outras e turísticas, etc. Isso não é planejamento de retomada, tem que ficar claro, isso é abrir porteira, tá? A retomada de atividade não é a cada 24 horas, tem todo um desenho técnico que tem que ser feito e que o empresariado precisa ser apoiado nesse sentido, porque fazer como está sendo feito em alguns desses municípios é simplesmente voltar tudo ao normal. E o decreto encerrar e ter um planejamento de retomada de atividades não significa voltar tudo junto, tá? E isso tem que ficar muito claro. Nós não vamos sair deste modelo de semi-paralisação em menos de 60, 90 dias. Não pode voltar tudo simplesmente ao normal. E aqui eu não estou dizendo que vai ficar tudo parado como está, tá? Porque também tem acontecido o seguinte, as pessoas estão muito angustiadas, estão muito ansiosas. O confinamento faz isso primeiro. A questão da paralisação econômica faz isso. E o medo de pegar uma doença que pode evoluir de forma grave faz isso. Então, está se percebendo as pessoas muito mais agressivas do que elas estavam no início de toda essa mobilização. Tanto umas com as outras, quanto até em manifestações em redes sociais. E aí eu retomo uma conversa que a gente teve um tempo atrás de que o momento não é para isso, né? A gente não tem certo e errado. Nós estamos vivendo uma situação que todo mundo está vivendo, infelizmente. Se alguém tivesse escolha de não estar nisso, com certeza não estaria. Então, não existe culpados ou inocentes. Nesse momento, ou todo mundo se une para pensar em prol enquanto comunidade como um todo. Ou as perdas vão ser muito maiores do que a gente já sabe que elas vão ser. Então, assim, eu estou vendo pessoas criticando idosos que estão na rua. Mas a questão é, será que eles têm quem faça alguma coisa para eles? Será que eles têm quem vá numa farmácia, quem vá retirar uma medicação, quem vá numa unidade básica, quem vá num mercado comprar comida? Às vezes são casais que são só os dois e alguém vai ter que sair para ir. Então, assim, eles têm o apoio dos vizinhos. Eu estou trazendo isso para a gente tentar se pensar, porque nunca a gente viveu uma situação que a empatia seja tão necessária. Então, agredir qualquer pessoa, por qualquer motivo, porque quer abrir o seu comércio, porque quer que o comércio fique fechado, porque alguém precisou ir na rua para comprar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma nessa hora. A gente está atendendo para um caminho de julgamento. Todo pré-julgamento tende a ser falho e ser equivocado. Porque, de novo, ninguém queria estar na situação que a gente está. E eu estou trazendo isso porque, sim, a gente entende que a paralisação não vai poder ser para sempre. Só que também se entende que precisa de uma estruturação para voltar. Tem que ter um pensar técnico para apoiar o empresariado e apoiar os empreendedores e apoiar os comerciantes e apoiar as pessoas que precisam dos seus negócios para se manter. Tem que vir alguma coisa da economia de uma forma maior e nós, localmente, temos que nos apoiar e pensar em como fazer isso da melhor forma. E não é liberando todo mundo para voltar. Isso tem que ficar claro. Desses quatro municípios que tomaram essa decisão hoje, um tem UTI. Uma UTI limitada. Os outros três não têm UTI nos seus municípios. E a minha grande dúvida é o seguinte, as pessoas vão adoecer. Porque elas voltaram a circular sem controle e com critérios muito frágeis em relação a esse retorno. As pessoas vão adoecer nessas cidades. Vão voltar a trabalhar, vão, espero, voltar a ganhar o seu sustento, mas vão adoecer. Isso é fato. Para onde elas vão ir? Esses municípios vão oferecer o quê em termos de assistência de saúde? Então, não dá para não questionar isso neste momento. Bento Gonçalves está fazendo um movimento tendo um recurso maior que muito município. Caxias do Sul, para 500 mil habitantes, tem 100 leitos de UTI estruturados. Bento Gonçalves, neste momento, para 100 mil tem 30. E a gente tem previsão, se necessário, de abrir mais 10 a 12. A gente consegue chegar a um patamar diferenciado e, ainda assim, com muito receio de que não seja o suficiente. Então, eu trago isso para que todo mundo consiga entender que, assim como a gente está preocupado com o impacto financeiro da paralisação, a gente também tem consciência do que vai acontecer. E a gente ter dois pacientes entrando hoje de tarde numa UTI mostram que o cenário, a tendência é ir na direção que a gente estava temendo. E a gente começou a ter familiares das pessoas que estão internando. Esses familiares, dois, três, quatro dias depois, estão vindo doentes para cá. De novo reforçando a autotransmissibilidade. De novo reforçando que, se alguém da família está com algum sintoma, a família inteira tem que estar isolada e tem que estar atenta para buscar recurso para ligar, seja via SUS para os telefones que a secretaria disponibilizou, seja via TACMED e outros planos para os números que foram disponibilizados. Tem que se estar atento. A gente já teve pelo menos duas ou três internações de familiares de primeiros pacientes que vieram aqui. Um dos nossos pacientes entrou na UTI e a esposa hoje está internando na unidade de internação. Então assim, é só para dar um desenho de cenário, para continuar todo mundo entendendo que ainda é para ficar em casa. Sim, está difícil, está ruim em muitas situações, mas melhor cumprir uma quarentena, um isolamento em casa do que no leito de um hospital. Eu preciso dizer isso, porque os pacientes estão começando a vir graves, estão começando a agravar. A gente não teve seis pacientes dentro da UTI em nenhum momento desde então. Hoje a gente está começando a semana assim. Então eu precisava trabalhar essa informação em relação aos municípios. Preciso colocar que independente do decreto de retorno dia 6, o Taquina e Sistema de Saúde não volta pleno dia 6. Nós precisamos de tempo para estruturar e manter a estrutura leve, a instituição leve, porque a gente vai precisar de espaço e vai precisar de suporte para atender muitos que ainda vão adoecer. Então não vai voltar tudo ao normal no sentido de cirurgia, de agendamento de exames, etc. A gente tem uma previsão de desenhar esta retomada e isso não se dará pleno no dia 6, isso tem que ficar claro. Já houve uma decisão interna de que as nossas equipes que têm condições de ficar em home office, em trabalhar em casa, vão ficar pelos próximos 90 dias se tudo der certo e a gente conseguir estrutura. Então a nossa sugestão é que todas as empresas que têm condição de fazer isso, que têm áreas das suas empresas que podem fazer escala, que podem manter home office, mantenham, porque a gente reduz circulação, reduz risco de transmissão e de adoecimento. A gente já está esperando perder muitas pessoas de linha de frente, isso não vai ser exclusivo da área da saúde. Toda a parte de segurança está correndo esse risco, a parte de alimentação e agora conforme as empresas forem voltando, todas devem ter atestados longos porque as pessoas vão adoecer e isso já tem que estar pensado antes do retorno. Por isso que a gente está trabalhando a questão de que assim, dia 6 não pode ser um estouro de volta, tem que ser desenhado. A gente tem como fazer isso de uma forma planejada, ninguém quer ficar parado o resto da vida, mas a gente tem um período ainda crítico e essa retomada precisa ser estruturada. Quem não sabe como fazer, busque recurso, busque apoio técnico, porque o desenho tem que ser maior. Não é simplesmente vamos voltar como se nada tivesse acontecido, acabou esses 15 dias e tudo se resolveu. Isso é ilusão. A gente está colocando isso de uma maneira muito clara agora, sabendo que a tendência é muitos não aceitarem essas colocações. mas a gente vai fazer o nosso papel. A gente sabe da questão que se teve e muitos alegaram a posição dos Estados Unidos como um grande país que hoje está virando epicentro da pandemia no mundo e a posição de retomada de todas as atividades. Nesse final de semana o presidente voltou atrás e definiu o bloqueio nos Estados Unidos até o dia 30 de abril. Então assim, alguma coisa realmente não está bem e é isso que nós estamos dizendo desde o início. O que nos cabe é tentar pensar localmente como a gente vai, como nós vamos nos auxiliar. Saúde, economia, população, comunidade. É o momento de todo mundo pensar junto. As barreiras vão ter que cair. A gente não vai poder trabalhar com interesses individuais. Talvez o que mais esse vírus está trazendo de lições, apesar de todas as perdas que ele ainda vai causar, infelizmente, é que ou nós voltamos a nos olhar uns aos outros ou a gente não vai ter como sair bem das situações que estão por vir. Em todos os sentidos. Então é um se dar as mãos à distância, mas que nunca precisou ser tão próximo. Então todo mundo que está, de novo, que está angustiado com a questão da quarentena, que está incomodado por estar em casa, teve uma mudança de rotina de vida muito grande, calma e cuidado nessa hora. Vamos trabalhar para manter a saúde mental que a gente ainda vai precisar. toda essa fase que a gente comentou, e tecnicamente a gente traz muito isso do início da curva de casos, a gente está começando. A gente está recém começando. E todo mundo tem que ficar muito são, muito saudável emocionalmente, mentalmente, porque a gente vai precisar ajudar uns aos outros. E para a gente ajudar o outro, a gente tem que estar bem. Então eu acho fundamental que esse seja um olhar e uma preocupação nesse momento sobre todos os aspectos. A gente está trabalhando e tem um questionamento aqui em relação à parte de UTI pediátrica e neonatal. A gente sabe que as crianças têm um risco imensamente menor, mas sim nós estamos fazendo algumas adaptações internamente e readequando algumas áreas para a gente poder prestar um atendimento mais tranquilo, porque nós temos a UTI neonatal e UTI pediátrica muito próximas dentro do hospital. E nós vamos modificar esse layout, esse posicionamento. Então tem um movimento muito grande interno do sistema de tentar saltar na frente de muitas coisas, para a gente ir adequando para cenários que a gente entende que eles vão começar a se desenhar. A gente está tentando se antecipar nesse sentido, nem por isso mais tranquilos, nem por isso mais serenos e nem por isso com menos receio de como as coisas vão caminhar daqui para frente, mas muito certos de que a gente está no caminho. Essa tranquilidade, eu preciso dizer, a gente pode não estar tranquilo com o cenário que vem, mas a gente está tranquilo em relação ao caminho que a gente está optando em trilhar e a estruturação das unidades, tanto o Hospital Taquini quanto o Hospital São Roque em Carlos Barbosa. Nesse momento, de novo, isso vai ter que ficar muito claro. Tudo que a gente conseguir evitar e amenizar ainda tem um papel que é preponderante da atitude que a comunidade vai ter. Do quanto vai se levar a sério ainda essa questão do distanciamento social. Muitas pessoas podem ficar em casa. O decreto está válido até o dia 6 e mesmo a partir do dia 6 tem a questão da retomada escalonada com critério e regra e espera-se com fiscalização por parte dos órgãos responsáveis por isso. E isso vai fazer diferença. É a nossa chance de talvez minimizar a curva como a gente está querendo e a gente continua trabalhando para isso. Acho que era isso que eu tinha para colocar hoje. Foi bastante. Teve vários movimentos nesse final de semana. A gente esperava que fosse assim. A segunda-feira para nós começou um pouco mais tensa do que a gente gostaria. E é impressionante como é dinâmico isso e essa pandemia tem esse perfil. De manhã a gente iniciou com uma situação extremamente favorável, muito tranquila, o hospital muito leve, os casos de UTI praticamente definidos. Eram os mesmos quatro ainda de sexta-feira. Várias altas no andar. Então, chegamos a ficar com quatro, cinco pacientes na internação. Ficamos com quatro. A gente estava mais tranquilo. E daí, no decorrer do dia até o horário agora de eu estar conversando com vocês, teve toda essa questão de internar na enfermaria, internar em UTI. Pacientes que um já foi entubado, o outro está com plano de centro. Quer dizer, vão precisar de ventilação mecânica, como tem sido o perfil. E já muda todo o cenário do que a gente estava, de como a gente iniciou o nosso dia. E é assim que vai ser daqui para frente. A gente não tem rotina, a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair. E a gente vai seguir assim, contando com o entendimento, com a compreensão de todos, contando com a mobilização dessa comunidade, tanto Bento Gonçalves quanto Carlos Barbosa, que também estava muito comprometida nesse sentido. A gente segue acreditando que a gente vai poder manter esse nível de conscientização mais tempo. E nível de conscientização não é paralisação que fique claro. Então, esse trabalho que a gente tem que preparar para partir do dia 6, não pode ser um abrir de porteiras. Não pode. O sistema de saúde não tem condição de absorver. Isso tem que ficar claro. Por mais esforço e mais mobilização que nós tenhamos, a gente vai precisar da ajuda de vocês. A gente não tem outra forma de fazer isso. Então, por favor, continuem com as mobilizações que a gente tem visto. E só vamos tentar evitar de nos agredirmos. Independente por que motivo seja, independente de posicionamentos. de novo, a gente está vendo uma situação que não se pode trazer política para dentro disso. E não se pode trazer quem está com a razão e quem não está. Não é uma questão de razão. É uma questão de sobrevivência. Então, acho que isso extrapola tudo que se viveu. E exige que nós também extrapolemos o nosso nível de compreensão e de serenidade nesse momento. Amanhã a gente volta a conversar, espero, sem grandes novidades. Mas, de qualquer forma, nós vamos manter o compromisso que a gente assumiu desde o início. O que acontecer dentro do Taquini Sistema de Saúde vai ser trazido com total tranquilidade. Tanto os casos, cada vez que nós tivermos entrada de suspeitos, transições para UTI, etc. quanto as modificações internas que a gente vai fazendo de acordo com a evolução do cenário e as melhorias que a gente está se propondo enquanto estruturas de saúde. Acho que a princípio era isso. A gente volta a conversar amanhã às 5 horas da tarde. Obrigada, boa tarde.